De repente A tristeza ocupou o seu lugar Se apossou de mim De repente eu acordo no meio da noite Com você na mente Com receio meu ódio no ar Não estás presente Me abraço e me envolvo inteiro Com meus pensamentos Procurando saber onde estás Nesse exato momento Chorar é essa minha vida Querer que você volte logo Pra dar um jeito no meu jeito de viver Chorar é essa minha vida Querer que você volte logo Pra dar um jeito no meu jeito de viver De repente eu não sei mais viver Sem você aqui De repente os motivos acabaram Me perder E a força bonita que eu tinha Me deixou A tristeza ocupou o seu lugar Se apossou de mim De repente eu acordo no meio da noite Com você na mente Com receio eu olho de lá Não estás presente Me abraço e me envolvo inteiro Com meus pensamentos Procurando saber onde estás Nesse exato momento Chorar é essa minha vida Querer que você volte logo Pra dar um jeito no meu jeito de viver Chorar é essa minha vida Querer que você volte logo Pra dar um jeito no meu jeito de viver Chorar é essa minha vida Querer que você volte logo Pra dar um jeito no meu jeito de viver